Eu vou você, eu decidi fazer daqui seis meses, um exemplo, eu deixo de fazer a alta notarial daqui seis meses. É o que o ideal é agora. É claro que depende muito da situação financeira nossa, do nosso cliente, né? Mas quando a gente tem uma situação financeira que permite a gente antecipar algumas coisas, é bom. O gostoso do uso campeão judicial é que você não precisa juntar uma planta atualizada, como acontece no uso campeão extrajudicial. Você pode juntar a planta mais antiga no uso campeão judicial. Isso faz com que você não gaste dinheiro. Mas se essa planta muito antiga, ela não traz a realidade dos fatos, é melhor contratar um topógrafo e ele vai fazer uma planta nova. Principalmente quando é uma área, sabe a área maior? Essa área maior, a matrícula, a transcrição. Vamos dizer que eu e você vamos fazer só esse pedacinho, o nosso uso campeão. A gente só tem posse daqui. O ideal é que seja feito uma planta, um mural descritivo, atualizado para individualizar a área, para separar a área, entendeu? Entendi, é exatamente o que acontece. É uma área de 8.500 metros e o lote em si tem 208 metros. Eu até tenho um desdobro aqui da prefeitura de 90, só que eu já vi que tem uma informação que não está batendo. Nesse desdobro que fala que é 200, assim, tem uma diferença de metragem do que está vindo no IPTU hoje e o que está nesse desdobro. Tem um desdobro aprovado pela prefeitura de 90. Então o ideal é fazer uma nova, né? É, se tem condições financeiras, o ideal é fazer uma nova, mesmo assim o juiz ou a juíza vai nomear um perito para fazer a perícia topográfica. Mesmo a gente juntando uma planta, um mural descritivo novo, a topografia. Mas isso é bom, isso é bom porque você mostra a boa fé, você às vezes já consegue a assinatura dos confrontantes. Então ajuda e ajuda muito no processo de uso campeão, viu? Certo. É uma forma de fazer prova na ação de uso campeão, né? É uma forma. E principalmente quando o requerido é citado por edital, então ajuda você a ter a planta no mural descritivo. O uso campeão, a citação é por correio, em regra. Pode até ser feita por oficial de justiça no segundo momento, mas quando a gente não consegue achar o confrontante, o vizinho, ou o último proprietário aos seus herdeiros, nós vamos pedir a citação por edital. Por isso a gente pode, mas não faz a ação de uso campeão no JEC, no Juizado Especial Civil, porque lá não tem citação por edital. E no uso campeão, muitas vezes o que salva a gente, o que faz você ter o fim da ação, é o edital, né? Que é uma citação de mentirinha, fictícia, uma publicação no Diário Oficial de Justiça, dos vizinhos, ou o último proprietário que consta na matrícula, ou seus herdeiros, entendeu? Certo. O perito, ele é sempre nomeado pelo juiz, né? Agora, o topógrafo também, ou pode ser de confiança do novo conselho? O perito sempre é nomeado por um juiz. O topógrafo, ele deixa um currículo com o juiz, com a juíza. Esse juiz, ele chama, ó, vem aqui, vem prestar um serviço pra mim aqui. Quem paga é a parte, né? A parte que paga. Mas, diz a lenda, no Brasil isso não acontece, porque o Brasil é um país muito honesto, diz a lenda é que no Paraguai, em alguns países, o juiz, ele acaba, ou melhor, o perito, acaba dividindo com o juiz os honorários. Por isso, ele vira amiguinho do juiz, né? Ele ou ela, né? Então, é uma máfia. Mas, é claro que no Brasil não, porque a gente está falando de um país totalmente honesto, não é verdade? É verdade, não é verdade. Eu perguntei, essa pergunta é porque esse novo conselho, ele tem um amigo que ele é topógrafo. Aí, ele pergunta, falou, Cristian, eu posso utilizar os serviços desse meu amigo, né? Contratar ele, ou precisa ser alguém nomeado pelo juiz? Na verdade, o topógrafo, você contrata quem você quiser, em relação ao topógrafo, né? Em relação ao perito, não tem como. O juiz que vai nomear, juíza, a gente pode concordar com esse perito ou não, ele pode ser suspeito, porque é amigo de alguém, tem interesse na causa, ou se a gente não concordar com os honorários, a gente pede a substituição, o parcelamento da perícia, mas o perito, quem escolhe é o Poder Judiciário. Já o assistente técnico, o profissional que a gente quer que nos auxilie, aí nós temos essa liberdade para contratar quem a gente quer. Sim.